L, M, B, B, A TV ligada O som tá tocando E eu aqui, olhando pro teto Pensando na vida e sentindo falta De quem tá longe, mas eu queria perto Dizem que nada é pra sempre Mas se o amor não foi a sonda de tá sendo Devia ter feito diferente Talvez a gente tava junto e eu não tava aqui sofrendo Não, e eu não tava aqui sofrendo Não, foda que eu amava ela O cabelo, o beijo, o cheiro Foda que eu amava ela Já tentei esquecer, não tem jeito Foda que eu amava ela O cabelo, o beijo, o cheiro Foda que eu amava ela Já tentei esquecer, não tem jeito Foda que eu amava ela A TV ligada, o som tá tocando E eu aqui, olhando pro teto Pensando na vida e sentindo falta De quem tá longe, mas eu queria perto Dizem que nada é pra sempre Mas se o amor não foi a sonda de tá sendo Que eu ia ter feito diferente Talvez a gente tava junto e eu não tava aqui sofrendo Não, e eu não tava aqui sofrendo Foda que eu amava ela, o cabelo, o beijo, o cheiro Foda que eu amava ela, já tentei esquecer, não tem jeito Foda que eu amava ela, o cabelo, o beijo, o cheiro Foda que eu amava ela, já tentei esquecer, não tem jeito Foda que eu amava ela, o beijo, o beijo, o beijo Foda que eu amava ela, o beijo, o beijo, o beijo Foda que eu amava ela Foda que eu amava ela, o beijo, o beijo, o beijo Foda que eu amava ela, o beijo, o beijo, o beijo